Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa! Vem comigo! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. Está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Começo de semana. E aí, como é que você está? Como é que foi o seu fim de semana? Espero que tenha sido de muita, muita alegria. Que é o que eu desejo para você nesse comecinho de semana. Alegria, paz, prosperidade, tudo isso e muito mais. E já mandando aquele abração especial, meus amigos agricultores, o pessoal do campo, minhas amigas diaristas também que estão trabalhando aí, estão na ativa, né? Sempre, sempre aí, fazendo aquele almocinho gostoso. Alô, meus amigos taxistas. Enfim, que bom saber que você estava aqui no meio de nós, ligadinho no Pulseira. E agora, ó, chega mais, porque tem informação, descontração. Tudo isso a partir de agora, na sua televisão, nosso WhatsApp, na tela, para você participar conosco, 99273-2760. Anotou? 99273-2760. E no Facebook, você pode assistir os nossos programas, todos da grade aqui da TVC, através do Cultura TVC e JP News MS. Você que está no radinho, chega mais, bota o radinho do lado, porque o nosso programa está imperdível e começou. E eu quero começar esta segunda-feira falando com você, dona de casa. Põe mais água no feijão, põe mais mistura na mesa, porque o Rodrigo Lucas quer almoçar com você aí do outro lado, tá bom? E, ó, vamos já começar o nosso programa e vamos saber as principais manchetes do programa de hoje. Infelizmente, nesse fim de semana, dois acidentes foram registrados em Paranaíba. Em um deles, dois carros capotaram, caíram no córrego fazendinha, e o jovem acabou morrendo. Olha a situação do veículo. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre esse caso aí. Um homem e um adolescente furtaram uma TV de 49 polegadas. Então, uma escola municipal na região sul, aqui da cidade. Só que eu vou te contar, deu ruim, porque eles acabaram sendo presos e levados à delegacia. E a Patrulha Rural apreendeu o autor de um furto, de uma carreta. Isso na área rural, é a Patrulha Rural trabalhando aqui na região de Três Lagoas. Tudo isso e muito mais, todos os detalhes, a partir de agora, no nosso pulseira de prata que está no ar. E a gente fala sempre aqui sobre os cuidados que você tem que ter, principalmente nesse mês, né? O mês do Maio Amarelo, o mês especial, voltado aos cuidados no trânsito. E atenção, uma mulher de 63 anos, ela ficou lesionada após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira. Aqui pertinho da TV, na rua Egídio Tomé, cruzamento com a avenida Eloy Chaves, aqui no bairro Vila Nova, região norte de Três Lagoas. A mulher, que é agente de saúde do município, ela pilotava uma moto, uma Honda Bró 160, pela rua Egídio Tomé, ali no sentido ao Jardim Cangalha. E ao atravessar a avenida Eloy Chaves, ela acabou sofrendo uma colisão lateral. Inclusive foi arremessada, acabando ser arremessada aí pela moto, até uma calçada que pertence a uma farmácia. O motorista da caminhonete envolvido no acidente fazia o trajeto sentido centro-bairro ali, parou para prestar o socorro, chamou o SAMU. Está aí, ó, a moça sendo atendida. Mas a gente volta a dizer para você de Três Lagoas. As ruas de Três Lagoas, muitas vezes, a sinalização é um pouco confusa. Para quem vem de fora, quem não é da cidade e chega aqui, né, sofre um pouquinho com a sinalização aqui. Porque tem ruas que você está seguindo, que você está na preferencial e aí tem outras ruas que você já não está na preferencial. Então é complicado, muitas vezes. Por isso que nós chamamos sempre atenção aqui, para você motorista que acompanha o nosso programa, para você prestar atenção realmente, utilizar o cinto de segurança, sabe, parar onde tem que parar. Essa semana, né, eu presenciei quase, quase um acidente, né, o pessoal aí passou voado onde tinha que parar. E aí acontece o quê? Muitas vezes, vidas são ceifadas com isso. Então, atenção você motorista. A gente volta a pedir, respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança. Isso é muito importante para que a gente possa evitar esse tipo de acidente. A gente continua falando sobre acidente, viu? Porque o repórter Albert Silva, ele flagrou um acidente na manhã de hoje, também na Ranulfo Marques, envolvendo três automóveis próximo a uma concessionária. A nossa equipe é de prontidão para trazer todas as informações nas ruas de Três da Goas. Nós vamos com ele. Coloque ele na tela do Pulseira, porque ele passou por lá, registrou e trouxe aqui no Pulseira. Põe na tela, vamos lá. Rodrigo Lucas, boa tarde para você que está acompanhando o Pulseira de Prata na tela da TVC. Bom, um acidente aqui na Ranulfo Marques Leal, viu? Acidente envolvendo aqui essa caminhonete, né? Que a gente está vendo aqui com a frente totalmente danificada. Pelo que a gente apurou aqui com o pessoal do departamento de trânsito, né? Foram três veículos. Essa caminhonete, aquela Fiat Toro, que está ali. A gente vê aqui partes aqui, né? Dos destroços aqui. A polícia militar também acabou de chegar. Vou mostrar para você que está acompanhando aqui o Pulseira de Prata, como é que ficou a traseira dessa Fiat Toro aqui na Ranulfo Marques Leal. Então, o motorista que está passando por aqui, tomar um pouquinho de cuidado, porque o trânsito nos próximos minutos vai ficar um pouquinho meio complicado, né? Esse acidente envolveu três carros. Aquela caminhonete preta ali que está ali em frente da concessionária, essa Fiat Toro e aquela caminhonete ali que a gente está mostrando para você que está acompanhando aí o Pulseira de Prata. Nós conversamos aqui com o pessoal do departamento de trânsito que ainda está apurando o que realmente aconteceu. Conversamos também com o pessoal aqui da polícia militar, que nesse momento está saindo aqui. Já pegaram aqui algumas informações. Agora, esperar o guincho aí para tirar aí os veículos que nesse momento estão destruídos. Bom, a qualquer momento a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre esse acidente aqui na Ranulfo Marques Leal aqui em Três Lagoas. Tá certo, Albert. Muito obrigado. O Albert que tem um programa ali na Rádio Cultura, né? E sempre, sempre está nas ruas aí de Três Lagoas trazendo as informações para a gente. Obrigado, viu, Albert? Um abração para você aí. E olha, vou dizer para você, essa avenida, uma das principais aqui de Três Lagoas, o fluxo de veículos é muito grande. Por isso, a tensão tem que ser redobrada. Então, eu volto a dizer para você, motorista, que está dando aquela carona para a gente nesse momento, para que você tome cuidado, para que você respeite os limites de velocidade, tá? Respeite a sinalização. É importantíssimo que você respeite a sinalização para que nós possamos evitar acidentes como esse. Graças a Deus, três veículos envolvidos e nenhuma vítima. Graças a Deus, né? Bens, danos materiais, né? Isso aí a gente recompõe novamente. Mas, graças a Deus, nenhum caso mais grave, né? Ninguém ficou ferido nesse acidente aí. E olha, amanhã, dia 24, no Papilão e Ventos, em Três Lagoas, tem RCN em ação com o Eugênio e o Saque, hein? E ainda dá para se participar, viu? Tem sorteio rolando, acesse aí rcn67.com.br barra rcn em ação e faça já a sua inscrição para concorrer ao ingresso do evento, tá? Ó, se você já se inscreveu, então você fique atento, porque se você for sorteado, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Outra forma de você participar é o seguinte, atenção, você vai trazer um pacote de fraldas geriátricas, G ou extra G, aqui no Grupo RCN, aí você já vai retirar o seu ingresso para o evento. Mas atenção, hein? São poucas unidades, então ainda, ó, resta pouco. Então vem correndo para cá. RCN em ação 2022, é o Grupo RCN em ação pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Vai ser uma palestra muito bacana, né? O Eugênio tem um currículo fantástico, inclusive ele entrou aqui nos programas da grade do Grupo RCN para falar sobre o seu currículo, para falar um pouquinho mais do que vai ser esse evento maravilhoso, realização do Grupo RCN de comunicação. Então, ó, não perca, tá? Venha até o Grupo RCN, traga a sua fralda e já retira o seu convite aqui. Bom, vamos seguindo com o nosso programa, porque um homem e um adolescente, eles furtaram uma TV de 49 polegadas de uma escola municipal na região sul aqui da cidade. Só que o que aconteceu? Eles paquitam, furtaram a televisão. Só que aí, meu querido, o que aconteceu? A dupla foi identificada e levada para a delegacia após a polícia militar ser chamada pelo diretor do colégio. Claro que os colégios têm câmeras. Ô, bandidão! Ei, você que está me ouvindo agora, você que está me acompanhando agora. Presta atenção, né? Presta atenção, põe a matéria, vamos lá. Na noite de ontem, domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Marcondes Garcia Leal, cruzamento com a Jamil Jorge Salomão, na escola municipal do Parque São Carlos. Por lá, o diretor da escola foi avisado por uma professora que mora nas redondezas que vizinhos teriam avistado uma pessoa sair pelo portão lateral, carregando um televisor de 49 polegadas, entrar dentro de um Voyage antigo, modelo quadrado, cor branco, e sair. Ao chegar no local, o diretor puxou as imagens do circuito interno e avistou um adolescente saindo da sala de informática e levando o televisor. O vigilante que trabalha na escola estava do lado oposto, fazendo outros serviços e não teria percebido a invasão e o furto realizado pelo menor, que estuda na escola. De posse da identificação, os policiais militares, junto com o diretor, foi até a casa do adolescente, que confessou ter furtado a televisão e ter deixado na casa de um conhecido, a qual teria o ajudado com o carro a levar o televisor. Na casa desse homem de 23 anos, os policiais militares encontraram a televisão em um quarto da casa e lá também foi localizada uma pequena porção de maconha, que, segundo ele, seria para o consumo pessoal. O menor já tem ocorrências policiais registradas por atos infracionais. O maior de idade não tinha passagens na polícia e disse que teria guardado a televisão para o menor por um minuto de besteira, não se dando conta do crime que estava cometendo. O maior foi autuado pelo crime de furto e também por posse de entorpecentes para consumo pessoal. O menor, infrator, foi autuado por furto, crime infracional, e foi liberado assim que os pais chegaram na delegacia e acompanharam o depoimento dele, caso que será entregue para o Conselho Tutelar e também para a Vara da Infância e Juventude. Ei, momento de bobeira, é isso mesmo que eu ouvi? Ai, um momento de bobeira, eu fui lá e ele colocou a televisão que é furtada dentro do carro e eu, no minuto de bobeira, fui para casa e levei a televisão para casa. Ah, história mal contada, rapaz. Vai contar a história para boi dormir, rapaz. Você acha que a polícia vai cair numa historinha besta dessa daí? Ah, no minuto de bobeira eu fui lá. Meu, você está vendo que o moleque está saindo com a televisão de dentro de um colégio. Uma televisão de dentro de um colégio. Aí você para para pensar, eu falo, de onde que esse moleque saiu com essa televisão? Você entendeu? Agora você vai falar para mim que é ah, no minuto de bobeira eu coloquei ele dentro do carro com o televisor e fui para casa. Pô, a polícia não vai cair num negócio desse aí, né? Parabéns aos policiais aí que foram certeiros, deram um tiro certeiro, foram lá e conseguindo recuperar esse televisor furtado. Agora, o jovem vai ter que arcar com as consequências, inclusive ele sabia onde estava a televisão porque ele estudava na escola, na verdade estuda na escola, né, o indivíduo, né? Se bem que a educação serve para alguns, né? Para outros, nem tanto, né? É o caso desse jovem aí, né? A educação serve para alguns, para outros nem tanto. O cara utiliza o que tem na escola para furtar, quer furtar. Brincadeira. E olha, sexta-feira movimentada no setor policial em Três Lagoas. A equipe de patrulhamento rural foi acionada para realizar um atendimento de ocorrência na área rural. O que aconteceu? Um furto. Os policiais foram no local, constataram que além de outros objetos subtraídos, foram furtados também um pé da carreta, uma régua de amarração da carga, catraca de aperto de carga, e entre outros objetos que você vai vendo aí nas imagens. Contudo, os moradores da área rural visualizaram o criminoso, tiveram sucesso em realizar a contenção do cidadão ali em atitude criminosa, e no local, a patrulha rural deu voz de prisão pela prática do crime de furto, apresentando o autor na delegacia de polícia civil, né? E aí, aquele negócio que eu falo, aquele tal negócio, né? Tá fácil, vão roubar. Tá fácil, vamos lá. Só que aí eles esquecem que o trabalho da polícia é mais efetivo, principalmente da patrulha rural, que nós estamos falando muito aqui da patrulha rural. A sirene canta, meu querido. E quanta sirene canta? É a polícia chegando e, ó, grade. Esse aí, vamos ver. Vamos ver o sol. Na verdade, vamos ver não, né? Já viram o sol nascer quadrado, né? Complicada a situação. Vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você do Cacemes. Roda o VT, vamos lá. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Tá certo, obrigado pessoal do Cacemes aí, sempre ligados com a gente aqui. E olha, hoje nós estamos falando bastante aqui sobre os cuidados que os motoristas têm que ter quanto a acidentes de trânsito. Infelizmente, nesse fim de semana, dois acidentes foram registrados em Paranaíba. E um deles, dois carros acabaram capotando, caíram no córrego Fazendinha, e infelizmente um jovem morreu afogado. O diamantins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, final de semana violento no trânsito aqui em Paranaíba. Duas mortes foram registradas. Cauã Rodrigues, 18 anos, morreu na madrugada do último sábado, dia 21, após o carro em que ele estava capotar e cair no córrego Fazendinha, aqui em Paranaíba. Mais cedo, o corpo de bombeiros havia atendido outra ocorrência, onde um carro também havia caído no mesmo córrego. Conforme as informações dos bombeiros, o carro em que Cauã estava era ocupado por outras cinco pessoas. Além dele, havia mais dois rapazes e três mulheres, que estavam conscientes e orientadas, com queixas de dores pelo corpo e sinais de fratura na região dos braços. O acidente aconteceu próximo à rua Rui Barbosa, conhecida como descida da Dona Nena. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, Cauã já estava com um quadro de afogamento e inconsciente. Foi extraído o lado de baixo e iniciado ressuscitação cardiopulmonar, com massagens cardíacas e ventilações imediatamente, com a utilização de aparelho desfibrilhador externo automático, o DEA, e encaminhado à Santa Casa para suporte médico avançado, informou os bombeiros. Na Santa Casa, a equipe dos bombeiros auxiliou nas massagens cardíacas juntamente com a equipe médica, mas o jovem não resistiu e morreu. Mais cedo, por volta das duas da madrugada, em outro acidente também no córrego Fazendinha, cruzamento com a avenida Durval Rodrigues Lopes e a rua Cacilândia, um homem de 26 anos foi socorrido de dentro do carro que ele estava. O veículo ficou com as quatro rodas para cima. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso montar ali um sistema de multiplicação de força, pois a vítima pesava cerca de 150 quilos. O homem estava consciente, porém desorientado e sem sinais de fratura. A ocorrência teve o apoio da Polícia Militar, que foi vital para os atendimentos. Lamentável, um apelo com um jovem de 18 anos, que perdeu a vida em um trágico acidente. É, infelizmente, aquilo que a gente vem falando aqui, né? Mais um trágico acidente aqui na região, né? E não adianta nós falarmos aqui na TV, cobrarmos no rádio, falarmos, olha, respeite os limites, olha, se você é motorista que acompanha a gente, se você não se solidarizar, né? E não seguir isso. As regras de trânsito estão aí. Então, segue quem quer. E na maioria das vezes, as pessoas que não seguem essas regras acabam se movendo em acidente. Infelizmente, é o que tem acontecido aqui na nossa região, é o que nós temos trazido aqui no Pulsino, né? Olha, vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você da Prime Tech, cursos de tecnologia e uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets, iPhones, tudo isso e muito mais. Vou chamar meu amigo Henrique aqui. Chega pra cá. E aí, como é que você tá, meu brother? Vem, vem pra cá, chega pra cá. Vem, você também. Como que é o seu nome? Josiane. Josiane tá vindo a primeira vez hoje, né? É a primeira vez que ela vem, né? Sim. Ah, então vamos lá. Ó, atenção. Você que tá em casa acompanhando a gente, para tudo que você tá fazendo, presta atenção nessa dica especial que o Henrique vai dar. Henrique. Muito boa tarde, pessoal. Me chamo Danilo Henrique, sou professor de montagem e manutenção. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos apresentando hoje, hoje é dia do jovem. Olha que bacana. Vai ter a promoção Semana do Jovem, né? Semana passada foi a Semana do Gari, hoje tem a Semana do Jovem, tá? O jovem que for lá, com o pai ou com a mãe corresponsável, tem uma porcentagem de desconto legal e tem aquela promoção ainda. Leve dois, pague um. Olha que bacana. Então, atenção. Você pai, você mãe que tá acompanhando a gente nesse momento, tá? Tem essa promoção super bacana rolando essa semana. Aliás, a semana inteira vai rolar essa promoção, né? A semana inteira, sim. Vamos seguir a semana inteira, para que o pessoal que assiste a gente aqui, para que possa dar uma passadinha lá e para que possa matricular o seu filho. Outra coisa que a gente fala sempre aqui, né? A profissionalização, ela é importante. Sim. Principalmente nesse quesito, que a Praia me bate bastante, que é o quesito de você trabalhar, de você poder ganhar dinheiro, ter a sua autonomia, né? E ainda se tornar um profissional de relevância no mercado. Isso é bacana, né? Sim. Eu, particularmente, comecei aos 13. Sou paraibano, sou da cidade chamada João Pessoa. João Pessoa, conheço. Eu comecei aos 13 anos. Hoje em dia eu tenho 18, são 5 anos de experiência no mercado. E é uma coisa que eu não vou dizer, putz, eu sei de tudo. Porque, querendo ou não, ano que vem vai ter telefones novos. Então a gente sempre vai ter que dar uma estudada a mais. Mas é um ramo que não para, é um ramo que tem muito para crescer ainda. E você que está em casa, quer crescer na vida, quer ter sua independência financeira, parar de depender de trabalho, de 8 horas trabalhadas, isso, daquilo, faz o curso, se profissionaliza, monta a sua assistência em casa ou aluga um lugarzinho que eu tenho certeza que é muito melhor que trabalhar 8 horas corrida. Bacana a gente falar também que são aulas 100% práticas, rápidas, em duas semanas você já vai estar consertando seus celulares. Isso mesmo. Aluno aprendendo, já ganha dinheiro consertando o celular. Por dia você pode faturar até 6 a 8 mil. Então, ó, vamos fazer o seguinte, para tudo que você está fazendo. Vai lá, qual que é o endereço? Rua, doutor Orestes Prata, Tibere, número 98. Telefone, WhatsApp, pessoal que está em casa? 93310525. Os 10 primeiros que ligarem agora ou mandarem mensagem no WhatsApp ganharão um kit especial lá da gente. Aí, manda sua mensagem, 993-310525. Henrique, obrigado novamente. Valeu. Vocês são sempre bem-vindos aqui, tá? Vem assim, tá? Estamos juntos. Valeu, valeu. Tá aí, Prime trazendo cursos especiais para você. Bom, vamos fazer o seguinte agora? Vamos para o intervalo comercial, mandar aquele abração especial para você que está acompanhando a gente. Deixa eu mandar aquele abraço para o pessoal do projeto da Vila Piloto. É, projeto da Acandeia. Olha a galerinha aí, todos os dias assistem o Pulseira. Hoje eu estive lá, eu e o Edson, né? Nós estávamos passando por lá. Um abração especial para essa galera maravilhosa aí. Amanhã nós vamos estar por lá fazendo uma matéria especial também com esse pessoal maravilhoso, viu? Deixa eu mandar também aquele super abraço ao Seu Dourado, à Dona Rose. Ô, Seu Dourado! Olha o Seu Dourado aí, Dona Rose, que recebeu a gente. São sogros do meu grande amigo Albert, né? Está aí a Pamela também, a Giovana, o Samuel. Parabéns aí. Obrigado por terem me recebido, tá? O convite foi feito, fui lá. Valeu, Albert. Estamos juntos, viu? Você é um parceiraço. Obrigado pelo convite aí. Fui lá comer aquele cachorro quente e esperto. Eita, que coisa boa. E você sabe, viu? Está faltando aí. Alguma coisinha está faltando ainda, viu? Ô, Albert. Tá? Ele prometeu alguma coisa aí que depois, né? Né? Vamos ver. Estamos juntos. Ó, vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já com mais informações para você aqui no nosso Pulseira de Prata. Já já. Vai para o Timbuk que volta já. Pulseira de Prata. O Sol do Oeste Chevrolet foi feito para você, que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Já de volta com a nossa pulseira de prata, agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando a gente. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Manda um abraço para o pessoal que está aqui na nossa live, acompanhando a gente. Ô, Carlos Leandro, estamos juntos, viu? Obrigadão aí, o Carlos Leandro, acompanhando a gente pela Cultura FM. E tem também o pessoal que está acompanhando a gente pelo JP News. Você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, tá? Participar conosco. Vai ser um prazerasso mandar aquele abração especial, aquele alusão para você aí que está na internet acompanhando a gente. Os nossos telespectadores também aqui da TVC. Os nossos rádio ouvintes também. Estão sempre ligados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá bom? Todos os bairros aqui de Três Lagoas sintam-se acolhidos pelo Pulseira do Povo. Esse programa é para você e por você aí que está do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Olha, em apenas oito meses, diversas entidades políticas foram mortas em atentados. E o último deles foi José Carlos Acevedo, falecido na noite deste sábado. O Gelial Oliveira tem as atualizações sobre este caso. Inclusive, nós trouxemos esse caso aqui no Pulseira na semana passada. E o Gelial chega trazendo as atualizações. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. O assassinato do prefeito de Pedro Juan Cavaleiro, José Carlos Acevedo, falecido na noite de sábado, dia 21, depois de sofrer um atentado no último dia 17 de maio, é o sexto político a ser executado com tiros na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai em apenas oito meses. Somente em 2021 foram cinco políticos executados, dos quais um com mandado e outros três sem mandado. José Carlos Acevedo é o primeiro político com mandado morto a tiros neste ano. A série de assassinatos de políticos na faixa de fronteira em 2021 teve início no dia 27 de setembro com o empresário do ramo de pneus e ex-vereador pelo MDB, Júnior Subtilviano, de 53 anos, que foi executado na região central de Ponta Porã. Júnior foi fuzilado quando circulava em uma caminhonete F1000 sentido centro-bairro, provavelmente retornando para o distrito de Sangapuitã, onde residiria e tinha sua empresa. Já no dia 30 de setembro, o advogado e candidato a vereador Nestor Echeverria foi executado por volta de 21h30 em Pedro Juan Cavaleiro. Ele foi atingido por 41 tiros de pistola 9mm. No dia 8 de outubro de 2021, um novo crime de político, dessa vez com o mandato eletivo, abalou Ponta Porã. Farid Xabarel Paduaque Afifi, de 37 anos, foi a vítima de pistolagem. Ele foi morto quando andava de bicicleta. Poucas horas antes, havia postado um vídeo onde relatava sua visita a uma unidade de saúde na região sul da cidade. O vereador Peludem caiu morto dentro de uma concessionária de automóveis localizada na rua Paraguai, centro da cidade. O crime qual a vítima foi o vereador Farid Xabarel Paduaque, continua sem uma elucidação. Um dia depois, no dia 9 de outubro, a filha do governador do departamento de Amambai, Rael Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, foi fuzilada ao sair de uma boate em Pedro Juan Cavaleiro. Com ela, outros quatro foram executados na mesma ação. No dia 15 de novembro, o ex-suplente de deputado federal pelo departamento de Amambai, Márcio Ariel Sanches, de 57 anos, Wagu Sati, foi executado com dezenas de disparos de arma de fogo de grosso calibre. O grupo de pistoleiros invadiu a residência do político e o assassinou, enquanto a vítima dormia. É, o negócio tá feio ali na divisa, né? É, complicado a situação. Quantos políticos mais vão ter que morrer até que tenha, assim, uma solução? Complicado, né? Geralmente, esses crimes que estão acontecendo ali, é relacionados ao trafo de drogas, relacionado a quadrilhas. E ali, nós sabemos que tem muitas quadrilhas que agem ali na fronteira, né? Nós esperamos que a polícia atue, atue de uma forma convicta entre os dois países e que isso pare de acontecer, que nós não possamos trazer mais notícias como estas aqui no Pulseira de Políticos que Morreram, né? Tá complicada a situação. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos falar da Oral Únique. Gente, Oral Únique aqui em Três Lagoas, pra você, de Três Lagoas pra você de toda a região, você não pode deixar de aproveitar, tá bom? Olha só, você que tá de repente aí, tá com aquele dente faltando, não sorri mais, tá faltando autoestima, a dica da Cláudia Raia pra você. Põe no ar, vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Manda aqui aquele abração especial, doutor Luiz Guilherme. Alô, doutor! Tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança aqui no nosso pulseira de prata. E você, tá? Daquela situação que eu te falei, dê uma passadinha lá, não deixe de aproveitar, são condições imperdíveis pra você lá na Oral Únique, aqui em Três Lagoas. Bom, gente, não temos tempo mais pra nada, eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho de sempre. Ah, eu vou, mas não fica triste não, porque amanhã tô de volta, terça-feira, comecinho de semana, eu volto com você pra deixar você bem informado com as principais informações do setor policial aqui de Três Lagoas e toda a nossa região, tá bom? Beijo no seu coração, um abraço, a gente se fala, a gente se vê, bom começo de semana pra você. Tchau, tchau. De prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor.